Música Fala galera, tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal E dessa vez um vídeo aqui galera Um novo lançamento galera, atualizado Nesse vídeo de jogo aqui e você é o Mil convidado pra fazer parte dessa família que mais querida Se você já está inscrito no canal, esse jogo aqui galera Já na descrição chama-se Playback 2, é um jogo aí Baseado galera E aí como GTA 5 Para Android, é parecido mesmo galera Com GTA Mais um da série aí desse GTA Fecha assim ó, o Smoke aí Olha só Esse jogo galera, é um dos melhores e mais Procurado Deixa eu baixar aqui Pelo amor de Deus Playback Galera 2 aí, jogo mais procurado Aí que você tá, se você quer ter uma série Desse vídeo, desse canal Desse jogo aí galera É só você deixar aí nos comentários Pra nós fazer essa série pra vocês Tá bom galera? Domingazo pra vocês Chegando aí pra vocês Muitos vídeos pra vocês E quando sair de férias galera Vai ter muitos vídeos aí De 2 até 5 Até 5 vídeos Especialmente pra você né galera Então vamos ver aqui ó Pra você jogar esse jogo aí galera Deixa aí na descrição Pra você baixar esse jogo Bem leve mesmo galera E eu vou botar aqui pro Joychick Como é que eu posso olhar pro Joychick Vamos ver aqui Vai 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 Como é Ah nossa mano Joychick É bom não é bom não hein Que merda eu vou escolher aqui Olha só mano Que isso tio É bom Ai não Eu vou botar pra cá pro Joychick Joychick Vai Olha só galera Gostei muito demais Deixa eu jogar um pouquinho aqui pra você ver aí Nossa Cai na água aí ó Parece aí né Online pra vocês aí Vai vai Nossa mano E aí Esse clube tá errado galera Muito errado Nossa mano E aí galera Se você quer que eu traga mais sério desse vídeo aí Playback pra você dois É só deixar na descrição Traz aí uma série desse vídeo galera Que eu vou trazer especialmente pra você Beleza galera Um vídeo rapidinho pra você deixar aqui Pra você ver aí Que foi lançado o playback Do sessão de atualização Então se você é meu convidado Pra fazer parte dessa família Deixando aí like E se inscrevendo no canal Galera aí Comenta aí se vocês querem ou não Não quero essa série No canal Ou se não Eu quero essa série pro canal É só você deixar aí nos comentários Pra nós fazer É nóis galera Falou E tamo junto